Vou mostrar a posição com o Novaes, de raspagem, de guarda, de guarda aberta, e... eu mostro o Novaezinho, o Novaes, o bonzinho. Vem lá. Começou o treino, pego na calça, terminando os cotovelos, para não deixar passar. Diminui o ângulo para frente, para depois empagar, eu vou retirar uma perna, afastar, puxar para o meu peito, e voltar para cima. Fechei o cotovelo, fugi o quadril, entrei com a sua torta, caminhei para o outro lado, senti o 30 graus, desde a zero. velocidade real, fator, jogou, não, 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 Agora tem que pegar nas costas Trouxe, peguei Fechei o cotovelo Com a mão nas costas Mais uma, devagar Nominou, passei o cotovelo Fechei o cotovelo Fechei o cotovelo Beleza? Fechei o cotovelo